Pronto, agora eu tô te ouvindo. Boa noite pra você. Boa noite. Deixa eu te perguntar em primeiro lugar, pra te conhecer um pouquinho aí, qual é o teu nome e de que lugar que você tá falando, meu amigo? Meu nome é Edgar, eu tô falando de Garça, São Paulo. Pô, bacana, meu parceiro. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, pra ficar registrado aqui. Como foi que você chegou na conclusão de querer tocar esse canto aí? O que decidiu? O que foi que levou você a decidir por esse canto aí? É que assim, eu crio passarinho desde moleque, eu vi meu pai criando. Aí eu casei e comecei, arrumei os primeiros azulão, não tinha nem documento. E lá atrás você achava, você conseguia ter azulão de canto bonito, voz bonita, sabe? E hoje em dia você não vê mais. É raro os lugares que você passa num lugar que o cara tenha um azulão de canto bonito. E aí eu tinha, uns 10 anos atrás, uns de canto normal, só que da voz boa, sabe? Paraná, aqui onde eu moro, na região que o primeiro pessoal tinha, então você conseguia uns, um documento, aqueles documentos de associação, entendeu? Entendi. E aí você tinha, só que aí, quando eu comecei a criar, esses passarinhos já não enchiam mais ovo. E aí foi perdendo, foi morrendo. Teve um, no caso, o que eu mais gostava mesmo, morreu com 25 anos comigo. Tinha uns 10 anos com o cara, ficou mais 15 anos comigo. E aí foi perdendo esses passarinhos. Aí quando eu comecei a criar bem mesmo, não tinha mais passarinho bom de canto. Aí eu entrei nesse 20, 20, céu azul. Entendi. E esse canto aqui que você pediu para mim fazer a limpeza para você, a edição, enfim, de que canto é esse aí que a gente está falando? Qual é a linhagem dele? É o Paraná que eles falam, né? Tem o 20, 20, céu azul e tem esse Paraná aí. Sua visão, você acha que esse aqui é um dos melhores? Acho. Esse aí é o céu azul. Perfeito. E o ainda aqui tem mais bonito que o 20, 20, céu azul. E qual seria as principais diferenças desse para o 20, 20, céu azul? Esse aí eu acho que é mais comprido. Eu não sei se você chegou a ver uma edição que eu tinha feito para um cliente meu aí, que ele colocou o arremate no céu azul. Você chegou a ver? Vi, eu converso com ele. Você conhece ele? Conheço, eu converso com ele. Bom, você está vendo aí a tela do computador, né? Você está vendo aí a minha tela aí, não está? Estou. Por isso que é bom, rapaz, você vir aqui para a gente poder fazer essa edição. Você não vai só ver, mas também vai ouvir o canto. Eu já entrei aqui no computador, já fiz uma limpeza nele, já tirei aqui os ruídos. Esse aqui que você está vendo na tela é o que eu já limpei. E esse outro aqui seria o original, está vendo? Para você ver aqui no meio os ruídos que tem. Esse ruído aqui também ele intercala dentro do canto, entendeu? E aqui no outro você já vê que não tem mais. Está vendo? Assim como ele sai daqui da linha sem canto, ele sai também do meio do canto, entendeu? Então eu vou tocar para você escutar aqui. E aí o que você vai fazer junto comigo? Você vai estar ouvindo e você vai escolher. Ó, José, eu quero esse. Eu quero aquele. E você vai decidir pelo canto que a gente vai utilizar na edição. Fechou? Fechou? Fechou. Então eu vou tocar aqui para você ouvir. Vou começar do primeiro aqui. Aí você vai me dizendo se você gostou. Se você gostou, eu separo para botar na edição. Escuta aí. Agora vamos definir agora o espaço de canto para canto. Ó, vamos supor aqui, ó. De uma cantada para outra, ele está dando em média aqui 4 segundos, ó. Ele termina o canto aqui, ó. Aí leva 4 segundos para chegar no outro. Você quer repetir mais esse que é maior ou vai colocar intercalando? Não, repete esse que é maior. Fechou. Ó, isso. Tipo 3 desse aí por 1. 3 por 1, mais ou menos, entendeu? 3. Aí agora eu vou colocar um desse aqui, ó. Isso. 4. Aí coloco 2 desse. Pode ser. Viu aí como é que está ficando? Viu. E observa que os pelados estão só lá no começo. Entendi. Eu ainda vou tirar esses dois aqui que é tipo um chamadinho de fêmea. Para ficar só esses três aqui, ó. Para ficar assim, ó. Escuta aí, ó. Isso, é desse jeito mesmo. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui até dar uns 30 minutos. Ó, aqui ele está desse jeito, tá? Ó, agora eu vou te mostrar, ó. Tem aqui, ó. 30 minutos de cantadas. Aí eu deixo sempre nas minhas edições os 15 de intervalo. Entendeu? Mas aí você faz o tempo que você quiser. Você programa no teu aparelho o tempo que você quer tocando, que o aparelho aí, no seu caso aí, ele vai respeitar. Não tem nenhum problema. Entendi. O azulão é um pássaro sensacional também, né, rapaz? Já, tem muita gente que não gosta, que fala que ele é ingrato, né? Mas é do passarinho. Se você não... Não tem a paciência, se não souber... Mexer com ele, ele... Fazer que nem o outro. Fica meio que afinado mesmo. Qual que é a lenda por trás desse não ingrato aí, desse ingrato aí? Pra mim entender, que eu não... Eu sou leigo nessa parada aí. Ah, tipo assim, eles falam que o azulão não pode arrepiar. Se arrepiar, não volta mais, entendeu? Mas é... O passarinho, todos eles arrepiam. E o que que leva um azulão a arrepiar, por exemplo? O que que faz com que ele... Que ele toma essa atitude aí? Tchau, às vezes você tá mexendo, porque você tem 4, 5 azulão. Você tá ali na rotina, na rotina. Às vezes a garrola cai da sua mão, bate no chão, ele assusta. Aí ele já faz, ele arrepiar. Não é todos, mas algo acontece, entendeu? Às vezes tem um que estranha a roupa da gente. Na multa de penamentos, ele costuma ficar meio frouxão, que eles falam, né? Mas você já teve casos assim que aconteceu com você aí, não? Deles arrepiar? Sim, deles ficarem corridos e tal. Já, já. E você conseguiu reverter ou já era? Não, reverte. Ele volta? Eu tenho paciência, mas reverte. E qual que é o manejo pra reverter? Ensina pra esse criador de azulão que acha que não volta. Fala pra ele o que que você fez aí que deu certo aí. Já, depende. Depende do passarinho, depende do jeito que o cara mexe. Tipo assim, às vezes, que nem eu fiz, em casa eu tenho 5, 6 fêmeas que é boa. Qualquer passarinho, elas pedem gala. Abaixa, sabe? Certo. Às vezes você põe as lãs, perde essa fêmea, ele não volta. Às vezes você tem uma que não vale nada, você põe e perde ele, é a lãs e ele volta. Depende muito do passarinho. Tem que ter muita paciência, sabe? Então, nesses casos aí, tem que ser manejo com fêmeas? É. É, com fêmeas tem que ter paciência. No meu caso aqui foi com fêmeas. Eu mesmo eu tenho um. Eu tenho dois que estão na musa de pena agora. Se eu chegar perto da gaiola, aparece uma cúmula. Repita. Caramba. Mas ele passa a fase, ele fica normal. Olha só que interessante. Isso aí acontece muito. Eu vejo, antigamente havia muitos casos assim. Tem passarinho que costuma quebrar o rabo, né? Aí, antigamente o pessoal pegava na mão e arrancava essas penas do rabo. Acho que, tipo, dói, tá arrancando um pelo, tipo um pelo da gente, né? Claro que dói. Aí o passarinho carro com o rito pro cara. O passarinho carro com o rito pro cara. É, chega a ser cruel, né? Fazer isso aí, né, mano? É. Mas hoje em dia os caras não fazem mais isso não, né, mano? Ah, que nem aquela fiscalização. E o jeito que tá hoje em dia só fica quem cria certinho. E esse tipo de pessoa mesmo que fazia isso lá atrás nem cria mais, né? Porque era mais na base da ilegalidade. Ó, meu parceiro, a sua edição tá terminada praticamente. Não sei se você ouviu aí, se você gostou. Eu vou tocar pra você ouvir. Eu vou deixar pra tocar um módulo aqui. E a gente vai escutar pra entender como é que ficou essa nossa edição aqui. Fechou? Vamos ouvir? Então é o seguinte, pessoal. Vocês que estão aqui no nosso vídeo aqui. Eu vou agora ouvir esse canto aqui junto com o meu cliente aqui. Depois da escolha dele. Depois de tudo que nós fizemos aqui. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto falando mais. O que foi que nós fizemos. Como foi que ficou essa nossa edição. Então, apertando o play, escute aí como ficou essa nossa edição. Escute aí. E aí Então é o seguinte, pessoal. Nós aqui, a pedido do nosso cliente. Nós fizemos aqui uma limpeza dos arquivos. Separamos as melhores cantadas. De acordo com a escolha do meu amigo que está aqui comigo hoje. E então a gente montou uma sequência muito bacana. Observe que aqui no começo nós colocamos aqui os pialados. Esses pialados que você escutou aqui no começo das cantadas. Somente no começo das cantadas. E depois tem uma cantada aqui um pouco mais longa. Fechando ambas com o arremate. Aqui muito bacana desse canto. Deixamos um espaço aqui de cantada para cantada. Em torno, né? Em média de 4 segundos. 2 segundos. 3 segundos. E fomos aí alternando os espaços de canto para canto. E também veja que repete aqui as cantadas um pouco mais longas. Exemplo 3 aqui. Uma mais curta aqui. E assim vai sendo intercalado, né? Nesse caso aqui, ó. Já ficou 4 mais longas. E aqui 2 cantadas mais curtas. E aí segue esse padrão aqui. Nesse caso eu fiz aqui até 30 minutos de cantadas, né? E depois eu coloquei também 15 minutos aqui de intervalo. Esse canto aqui ficou muito bem feito. Ficou muito bem gravado. E tenho certeza que vai atender a necessidade aí do nosso cliente. Do nosso amigo aqui. Na verdade eu quero te perguntar o que você achou desse nosso trabalho. Dessa nossa edição aí. Que bom que você não acha quem faça por aqui. Que aí você faz comigo, porra. Foi um conhecido que falou, ó. Tem um rapaz assim, assim, assado. Até ele fez por... É Michel ou... É Michel que você fez, né? Rapaz, é tanta gente que eu não vou saber o nome, cara. É muita gente. É Michel ou Maicon? É Michel ou Maicon? Uma coisa assim. Eu não lembro certinho o nome dele. Acho que é Maicon. Que fez. Eu falei, rapaz, ele fez o mesmo. A gente viu o vídeo. Aí ele falou, ó. Eu tenho contato dele aqui. Se você quiser eu te faço. Aí passou. Aí deu certo. Pois é, meu querido. Quero te agradecer por você ter vindo aqui. Quero agradecer a você por você ter... Nos contratado aí pra fazer esse trabalho pra você. E espero que você tenha ficado contente. Espero que você tenha ficado feliz aí com esse nosso trabalho de edição realizado aqui pra você. Tá bom? Muito obrigado. E boa noite. Eu vou salvar e vou te mandar no e-mail pra você. Beleza. Um abraço. Boa noite. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí